E aí gente, vamos ligar esse motor, a primeira tentativa que eu fiz não deu certo, o motor de partida não funcionou Vamos lá ver agora gente, primeira partida do carro depois da retífica, vamos lá ver Bom, imagina, vai demorar para pegar né, vamos ver Aí eu vim aqui, rodei aqui um pouquinho, vamos ver Segunda tentativa Então eu acho que essa bateria está fraca, então vamos trocar a bateria Bateria trocada, vamos para a segunda tentativa Vamos de novo Primeira partida gente Acabou o combustível lá do carburador, vou lá colocar mais Vamos de novo De novo Aí gente, a primeira partida do carro Tá escutando aí ó Aí gente, vamos lá ver Olha aqui gente, a primeira partida do carro funcionou É isso aí meu povo, olha aí Nem esperei o mecânico chegar Olha aí Primeira partida o carro funcionou O motor de partida não pegou Aí eu troquei aquilo aqui ó Tirei do outro carro lá Peguei essa aqui do outro carro E olha aí gente Primeira partida do carro Tá vendo? Muito bom de se ver hein Aí o motor tá frio e tá esquentando Que maravilha gente Olha aí Tá escutando aí gente? Aqui dentro eu vou ter que arrumar lá o ponteiro da temperatura né Que eu não sei bem o que que tá acontecendo Como a zona tá no ar né O câmbio tá rodando Mas é isso aí gente Olha aí Que maravilha meu povo Meu veículo funcionou Depois de uns nove meses sem funcionar É isso aí Vamos ver mais um pouquinho? Olha ele aí meu povo Vou ter um problema aqui ó Na abraçadeira que eu tô pingando lá Tá vendo aqui Mas isso aqui é coisa à toa O negócio vai funcionar o carro Depois vou dar uma reapertura aqui Mas é isso aí ó Vocês queriam ver o carro funcionando? Aqui gente Que maravilha hein É isso aí meu povo Então tá bom gente Tchau Daqui a pouco No próximo vídeo eu vou com uma lista Falando quanto eu cansei desse motor É isso aí meu povo Tchau 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 Tchau